A BR-070, nas proximidades do Itamar 3, Itamar 2, onde, segundo moradores, o Lázaro foi visto ontem. Agora, uma coisa chamou a atenção, viu, Marcelo? Os policiais estavam fazendo, né, esse trabalho aí na mata, pra ver se encontrava alguma pista de onde possa estar o Lázaro, ou até mesmo o próprio criminoso. E policiais encontraram uma gruta, como se fosse feita por cupinhas, mas tinha um espaço dentro, e lá algo chamou muita atenção, viu, Marcelo? Uma vela, que algumas pessoas chamam até de sétimo dia, que ela dura mais, né? Uma vela queimando, e ao lado um bilhete. Nesse bilhete está escrito... Lázaro Barbosa de So...